E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo Yu-Gi-Oh! The Legacy of the Duelist, onde estamos aqui para enfrentar o Panic! Um duelo que eu não me lembro muito do anime, mas eu joguei um pedacinho aqui, tive que parar no meio da gravação anterior, por isso que eu já estou vendo aqui a cara dele, né? Porque geralmente fica assim, né? Só a filheta. Mas eu já comecei a enfrentar o Panic, mas tive que desistir no meio. Por causa de eventualidades, galera. O que eu tinha que fazer, né? Coisa que em casa, imprevistos acontece, né? Mas estamos de volta, ou melhor, estou pela primeira vez aqui, né? Cortei a gravação anterior, obviamente não está aqui com vocês. Então vamos ver, galera. Eu estava até mais ou menos no jogo, mas estava bem no início ainda, então dá para saber se eu ia ganhar ou perder ou não. Aqui eu já comecei perdendo, né? Então isso não foi legal, não foi legal, não foi legal. Não curti, não curti isso. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, galera, o que o Panic vai fazer contra nós. Beleza, eu sei, galera, que eu tenho... Eu vi a minha tartaruga, eu tenho a tartaruga aqui, bolada. Ele é a tartaruga bolada. Eu tinha também aquele combo lá de fazer o Gaia, o cavaleiro que monta no dragão, que eu esqueci o nome. Vamos tentar atacar? Vamos tentar atacar, galera, aqui. Supondo que o Panic pode ter alguma coisa muito escrota na mão dele, né? Vamos lá, Battle Phase. Vamos ver se o alto golpe passa e mata o bicho. Ah, de novo esse castelo? Caraca, maluco. Ok, de novo, galera, esse castelo. Como assim no Big Gamer, de novo, ele usou o castelo da última vez também. Maldito castelo, escroto. Muito forte, galera, esse castelo. Eu coloco o castelo em modo de ataque? What the fuck, maluco? Como assim? Como assim, produção? Ok. Isso é good, né, galera? Porque eu vou matar esse castelo agora. Vamos ativar o efeito das espadas aqui. Vamos invocar esse maluquinho. E vamos tentar matar esse castelo aí. Battle Phase. Vamos ver se eu consigo, né? Battle Phase. Filha da mãe. Bom, acho que dos mais ou menos pior, galera. Porque, né... Poderia ter sido pior no turno de gemas cartas, talvez. Agora foi relativamente tranquilo, eu suponho. Eu coloquei em modo defensivo não, castelo? Vai continuar em modo de ataque? Ah, tá. Eu pensei... Nossa, esse cara tem bolas, hein? Ok. Vamos lá. O que isso aqui faz por mim? Quando esse cara desativete... Ativete é ótimo, né? Esse cara me fez... Tá. Ok. Isso não vai me ajudar muito agora. Esse ursinho também não vai me ajudar muito. Mas eu vou invocar, galera. O ursinho vai tentar matar aquela carta aqui, tá ali. Eu tô com as espadas mesmo ativas, então eu vou fazer isso. Um pouco arriscado? É um pouco. Mas vamos lá. Atacar aqui. Ah, você tá de sacanagem. Outra carta dessa? Meu Deus... Tá bom. Tá bom não, galera. Tô falando que tá bom, mas só pelo hábito mesmo. Ah, meu saco. E acabou o efeito, né, galera, do meu... Das minhas espadas aqui, basicamente. O que essa carta faz? Jesus Cristo, fazer um combo louco aqui, né? Eita, poxa. Que monstro cagado. Ok. Fez um super esposo pra invocar o monstro, galera. Bem qualquer coisa, né? Tá bom. Vamos colocar isso aqui em modo de defesa, então. E terminar minha fase. Bom, ele carregou a mão dele. Tá ali, galera, no famoso coração das cartas agora. Isso é ok. Modo de ataque ali. Modo de ataque, todo mundo. Lá se foi feita as minhas espadas, mas fizeram um bom trabalho. Vamos jogar o pote da ganância. Ok. Pote da ganância aqui. Olha a minha tartaruguinha. Mas vai precisar de um tributo também. Vamos setar isso aqui. Esse aqui pode me dar dano. Não vou usar isso agora. Não vou usar isso agora. Vou continuar defendendo aqui. Colocou de novo o modo de ataque. O castelo dele. Que estranho. Beleza. Posso matar o castelo dele de novo, né? Ou melhor, se é a primeira vez que eu mataria, né? Porque... 1120. Posso colocar esse ursinho carinhoso pra matar o bicho. Ou então simplesmente ir com tudo pra cima. Eu tô com um pouco de medo, galera, de ir pra cima aqui. E ele tem essa carta pra me surpreender de novo. Vou então só invocar o meu ursinho aqui, simpático. Vou entrar na Battle Phase aqui, marota. E vou ver se ele não tem uma sacanagem aí. Ok. De novo. Eu não acredito nisso. I don't believe this level of shitness in my life. Ok. Ele conseguiu agora fazer um negócio específico. Que simplesmente me lascou mais do que se eu tivesse feito do outro jeito. Tá, vamos ativar o efeito, galera. É porque ele vai invocar o outro desse igual. Não dá pra invocar isso aqui também? Modo de ataque, né? É modo de ataque, efeito da criatura. Acho que é só em modo de ataque que eu posso invocar. Então é melhor ser ele mesmo. Porque vai me causar menos de... É. É. Vamos ativar o efeito de novo. Porque pelo menos eu economizo, né? Um pouco de dano na minha cara novamente. Tá vendo? Vai em modo de ataque sempre. Ok. Bom. Quando eu me zinho um certo dano aí, galera, que pode ser importante. Suponho que possa ser importante. Mas suponho que eu esteja me lascando aqui também. É. Defesa. Mas eu não consigo, galera, me defender de ninguém a não ser desse urso aqui. É. Que sacanagem aquele golpezinho dele, hein? Eita cacetada aquilo ali. Limpou as minhas duas criaturas em modo de defesa. Agora que eu fui roubado, hein? O que é que isso faz? Jesus Cristo do céu. Ok. Isso foi ruim. Isso foi ruim. A gente perdeu aqui. Ok. Que sacanagem, galera. Com essas cartas... Deu um pouco de impressão de que não tinha muito o que fazer, galera, nesse jogo. A sensação pouco que deu foi essa. Não sei se foi a sensação real. Se de fato procede isso. Mas foi um pouco. A impressão que deu. Porque ele usou, galera, duas forças de espelho. Isso é muita coisa. Ele usou duas forças de espelho e depois usou... Ah, e aí vamos ser seguros. Vamos reagir de novo. Vamos ver o que ele vai fazer. Depois usou aquela carta que limpou minhas duas cartas defensivas, galera. Na verdade, se eu tivesse colocado, né... O meu monstro lá em modo de ataque teria dado certo, mas... Não me parece que seria uma boa. Ampliou a defesa do monstro dele. Gosto não tentando matar ele mesmo assim. Trezentos a mais. Eu não vou conseguir matar. Mas meus monstros defensivamente também não são bons. Eu vou tentar do mesmo jeito. Vou tentar. Battle Face. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ir na cagada aqui monstruosa. Acho que não. Mas estamos em um bom tempo, galera, ainda. Para tomar um dano. De novo esse castelo, cara. Para de usar esse castelo toda hora, maluco. Ora, meu corulho. Ok. Beleza. End Face. Eu consigo teoricamente matar o castelo no próximo turno, né... Invocando isso aqui sobre isso. Mas a questão... Não colocou nenhuma carta virada para baixo. Não colocou ainda. Ok. Podemos finalmente matar esse castelo, eu acho. Um polimerização? Ok. Primeiro eu vou usar isso aqui aqui. Acho que eu posso usar a polimerização agora. Também posso. Será que eu devo usar? Ele não está. Ele não está, galera. Com a força espelho no campo. Então posso, sim. Ok. O jogo me pede, né... Para escolher as cartas, quando todo mundo sabe que só tenho essas duas. Mas tudo bem. Está ótimo. Olha só essa animação bonita. Chupa essa, PS4. Xbox One. Essa animação maravilhosa aqui. Vamos lá. Entraram na Battle Face. Tentaram dar uma limpadinha nesse bagulho. É bom que a cara virada está bufadão, né, galera? Vamos matar aqui. Ok. Não faz nada. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Ok. Ok. Nossa situação agora está bem melhor, hein? Sem carta virada para baixo aqui, hein, palhaço? Ok. Sem carta virada para baixo. Estou descontando, claro, né, galera? Obviamente. Não estou considerando o modo de defesa. Vamos invocar esse cara aqui. Quem é que eu bato? Ele está dando increase, né, galera? Na defesa. Então é melhor bater com o cara Forge aqui. Ok. Aí, monstro ruim, maluco. Aí é nóis. Aí é nóis. Dando direto. Ok, peraí. Estou na Battle Face ainda. É, continua na Battle Face, hein? Vamos lá. Calma. Calma. No The Gamer. Não se empolgue. Não se empolgue. End Face agora. Beleza. Estou quase matando ele, galera. Que pitoresco. Depois do jogo, né, galera? Bem mais complicado. Bem mais difícil do anterior. Estou quase matando ele agora. Mais uma polimerização. Consegui matar aqui? Teoricamente, sim, né? Mas eu vou colocar o Castor, guerreiro. Vou colocar. Vou colocar. Preciso colocar? Não preciso, não. Vamos lá. Não vou usar, já que eu não preciso. Não vou. Vamos bater aqui normal. Vai que tem alguma mutreta. Não tem mutreta. É só, galera, correr pro abraço aqui agora. Só correr pro abraço aqui agora. Beleza. Ataque direto. E é isso. Que diferença, né, galera? Do primeiro jogo pra esse. Que diferença. Meio absurda, inclusive, né? Meio exagerada. Que esse aqui ficou muito fácil. O primeiro, eu me senti que eu não conseguiria fazer nada, basicamente. Esse aqui, em compensação, eu senti que o cara não conseguiu fazer nada. O Panic, né, galera? Não conseguiu absolutamente nada. Esse é contra o Kaiba. E eu sinto que esse gameplay demorou um pouco, galera. Mais do que o usual, porque eu joguei duas vezes. Eu não tava contando direitinho o tempo, não. Então, esse contra o Kaiba, galera, que é muito especial, né? É um duelo muito aguardado. Porque é aquele duelo que o Kaiba, se eu não muito me engano, os três dragões juntos, tá? Numa super, hiper, mega fusão, uma louca. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar agora esse gameplay pro próximo vídeo, ok? Vamos deixar a expectativa, galera, pro próximo capítulo. Pra que não me demore muito também esse vídeo aqui, né? Porque eu não sei quanto tempo levará pra gente conseguir vencer esse duelo aí contra o Kaiba. Mas, então, foi isso. Muito obrigado a todos pela companhia, galera. E mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham se divertido. Não esqueça de deixar aquele gostei que tiver curtido. Para me apoiar, para continuar trazendo mais vídeos dessas e de outras séries aqui no canal. Também que puder compartilhar, agradeço ainda mais. Na descrição fica nas redes sociais. Não esqueça também de se inscrever, caso queira receber mais vídeos aqui embaixo. Dá aquela clicadinha ali pra inscrição. E conferir na descrição também outros canais que eu tenho. Pra se inscreverem por lá também, caso queiram. E clique também, que já é inscrito, pra clicar... Pra clicar não. Pra receber as notificações. Você clica na sineta. Fica do ladinho lá, do botão de inscrição. Pra receber notificações no celular quando os vídeos novos forem sair. Então foi isso, galera. Aqui, depois de um duelo bem curioso contra o Panic. Eu me despeço de vocês na expectativa da grande, galera. Batalha contra ele, Seto Kaiba. Com o seu triplo dragão branco, de olhos azuis, de três cabeças. Era um bagulho desse, né? É um negócio desse aí, galera. Que eu não lembro muito bem o nome não. Mas era um dragão lá, invocado, escroto pra caramba. Que a gente talvez enfrente, né? No próximo capítulo. Um grande abraço a todos. E foda. Mas peraí. O Yugi, né, galera? Nesse jogo, ele desiste. Porque senão o Kaiba vai morrer. Hum, será que vou ter essa opção? Eu mataria o Kaiba. Mentira. Ou não.